Estudar horas a fios, largar o emprego, deixar de lado a família, todo o mundo externo e as suas diversões em busca de um sonho. É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no Rede de Olhares. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Muito bom! Rafael, bem-vindo ao Rede de Olhares, mais uma vez aqui conosco, tudo bem? Tudo bem, Vivi, boa noite a todos. Muita gente não sabe que além de músico, você também é advogado, né Rafael? Exatamente. Já pensou aí, de repente no início da tua carreira, de ter feito um concurso público, como é que foi a tua trajetória profissional? Quando eu decidi o curso que eu ia fazer, eu foquei, eu quero ser juiz ou alguma coisa, eu ia fazer concurso. Durante a faculdade, essa era a minha intenção maior. Até que um professor disser assim, olha, direito, ou tu passa no concurso ou no começo tu vai ter que ter uma profissão paralela, porque não se ganha dinheiro tão facilmente assim. Procurador, é isso mesmo? Você concorda com o que o Rafael falou? Será que concurso, principalmente na área do direito, tem tempo certo para acontecer? Eu acho que depende, na maioria das vezes, bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, né? Eu queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de participar do programa. Eu concordo em parte, eu tenho colegas que estão ingressando, que fizeram esse mesmo concurso que eu fiz e que passaram depois de muitos anos, assim, que já estão na casa dos 40, dos 50 anos, tem gente que consegue passar no concurso, o que cria essa vontade por passar em concurso público depois. Mas não foi o meu caso, o meu caso desde antes de entrar na faculdade eu já tinha essa vontade de passar em concurso público e eu já, desde o primeiro mês, eu já comecei a minha preparação. Com certeza, o direito é um dos cursos superiores que é procurado muitas vezes por concurseiros, né? Porque é uma graduação que propicia diversas carreiras jurídicas e o ideal é isso como ele fez, é iniciar o curso já com esse foco. Para você poder aproveitar melhor o que você está estudando na graduação e já incluir aquilo como o teu estudo para depois, quando se formar, já estar aquecido com todo o conteúdo e não esperar só o final para começar a estudar, né? Antigamente, os pais diziam muito para os filhos, ah, procure um concurso público, procure a estabilidade, né? Isso era um discurso, ainda é hoje, Tiziane, para muita gente? Bom, primeiramente, boa noite a todos aqui. Sim, é ainda um discurso, eu acho que atualmente ele está mais em voga ainda, em função da estabilidade do mercado, enfim. Isso acaba sendo, sim, um diálogo constante nas famílias, né? Posso falar por experiência própria, né? Você também é concursada, né? Concursada, sou concursada municipal, servidora municipal em Farroupilha, mas fiz diversos concursos até conseguir ser aprovada, mesmo sendo um concurso municipal, né? A concorrência é grande e, ao contrário dos colegas aqui, quando eu fiz a faculdade aqui na UCS também, eu não tinha o objetivo de concurso num primeiro momento, né? Tinha aquela formação em psicologia aqui, então, buscando o consultório, o atendimento clínico. Mas aí, quando chega nos estágios, que a gente se depara, então, com diversas áreas da psicologia, houve um encantamento com a psicologia comunitária e social. Seu nome? Peterson. Tudo bem, Peterson? Tudo bem. Qual é a sua idade? 17. 17 anos. E você está estudando para qual concurso? Eu estudei para o concurso da Caixa, dois meses, e daí a prova foi semana passada. Qual era o cargo aí que você... Técnico bancário. Técnico bancário. O salário parte de quanto? 2025. Qual é o maior, assim, atrativo para você? O atrativo... O teu ponto de vista? Pelo fato que eu não comecei faculdade ainda, eu penso ainda em estudar, eu acho que são as seis horas de trabalho. E, claro, o salário também. E a nossa equipe de reportagem, olha só, Peterson, acompanhou o cotidiano de uma jovem concorrente sua, aqui de Caxias do Sul, que prestou o concurso também nesse fim de semana para um banco do governo federal. Esse material a gente confere agora. Vida de concurseiro não é fácil. Somente neste cursinho em Caxias do Sul, em torno de 400 alunos se dedicaram para o concurso da Caixa Econômica Federal, que aconteceu no último final de semana. Entre eles, Bruna, de 23 anos, há algum tempo, vem se dedicando exclusivamente aos estudos. São, em média, oito horas diárias, com um só propósito, passar em um concurso público. Tanto empenho tem uma razão. Eu acho que, sem dúvida, um pouco da comodidade, né, de ter aquele emprego, assim, promissor, né, com uma garantia de um futuro melhor, a garantia que tem do salário bom, já estuda quatro anos em engenharia mecânica, tá complicado de ir adiante, então eu não desisto desse sonho também, né, mas ao mesmo tempo em busca de conseguir uma renda aí para conseguir concluir o meu curso superior o quanto antes. Para isso, nos últimos meses, Bruna abriu mão de momentos de lazer, trancou a faculdade e até saiu do emprego. Tudo para se dedicar mais aos estudos. Ainda assim, para Bruna, as dificuldades vão além. Com certeza, o foco dos estudos é bem puxado, porque muda completamente o edital. Essa busca pelo estudo contínuo, né, porque cada edital foca numa matéria diferente em diversos setores. Então, sair, por exemplo, desse concurso da Caixa, né, parte voltada da financeira, e aí ir em busca da Polícia Rodoviária Federal, aí muda totalmente. Depois de tanto esforço, Bruna, que participou do concurso público no último final de semana, está na expectativa pela divulgação do gabarito e também pela convocação, anunciada para os próximos meses. Deu uma certa sensação de alívio, né, e aí eu espero ter conseguido a minha vaguinha ali. Tá aí, essa é a história da Bruna e a gente recebe também professores e coordenadores pedagógicos aqui de um curso preparatório aqui de Caxias do Sul. Seu nome? Ana Cristina Pitten. Ana Cristina, por que tanto interesse das pessoas nos concursos? Primeiramente, pela estabilidade que os concursos proporcionam, né, principalmente para as pessoas que estão recém-formadas, início de carreira. Geralmente, é essa a intenção, né, de buscar um bom salário, uma boa carreira profissional, a estabilidade principalmente. Tem gente que fica um ano, dois, três, quatro se preparando para um concurso na sua experiência? Boa noite. Bom, eu estou entrando no décimo ano de sala de aula e, nesses dez anos, o que eu constato é exatamente isso. Alguns alunos têm um foco a longo, outros a médio, outros a curto prazo. Então, alguns já vêm se preparando a longo prazo. Aqueles que já fizeram um bom ensino médio em uma boa universidade já estão, assim, aptos a, num primeiro ou num segundo concurso, a serem aprovados e, consequentemente, assumir a vaga. E outros, e aí eu me incluo nesse contingente, às vezes fazem o concurso e não têm exatamente um objetivo de ser nomeado naquele. Rafael, e aí, conta pra gente, que concurso que você fez ou que você está estudando, se preparando? Eu fiz para a Guarda Municipal. Inclusive, o professor Odair acertou o texto que caiu na prova. Que era sobre o quê? Em português, ele acertou o texto. De cabeça, agora eu não... Aham. Então, eu fiz esse concurso para a Guarda Municipal e eu estava muito preocupado com a prova teórica, né? Todo mundo me assustou muito e eu me preparei bastante para a teórica. Passei na prova teórica e cheguei na hora do teste físico e não consegui passar no teste físico. E aí? Passei mal, inclusive. Como é que era o teste físico? Foi frustrante. Corrida? Era corrida, tinha que fazer barras também, cinco barras e eu acabei passando mal na corrida, né? E aí, como é que foi? Ah, daí foi que... Com certeza, né? Eu precisava passar naquele concurso para justamente ter uma estabilidade, eu queria concluir o meu curso, né? Porque eu estava cursando direito, então era... Estava mudando de curso para história, então eu precisava fazer essa transação aí, então era bem complicado. Rafael De Boni, tem concurso para músico? Existe? Sim, né? Nas orquestras? Nas orquestras, sim. Sim, nas orquestras municipais ou estaduais, até a nacional, é tudo feito por concurso. Por concursos? Não, não é? Não, não é? Tchau, tchau. 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 Eu acho que isso vai de cada um, vai de a gente encontrar qual autor melhor para ler, quanto tempo a gente tem que ler, quanto tempo a gente tem que fazer de intervalo, né? Eu acho que isso é bem pessoal. A gente estuda e depois vê isso com os resultados, se está dando certo ou não. E eu acho que esse estudo, para o concurso, ele é muito solitário também, né? Apesar de que existe o curso preparatório, não sei se existe uma integração entre os alunos ou não, ou se todo mundo se vê como concorrente, como é que é? Boa noite, Viviane. Justamente o contrário. Na minha concepção, hoje, estudar para concurso é um, para passar, é o conjunto da obra. Assim que eu estava observando o aluno falar, ele falou que está indo uma coisa de cada vez. Quanto que, na verdade, eu trabalho com concurso há 10 anos. Nós temos que ter um, fazer tudo ao mesmo tempo. Preparação física, a preparação psicológica e a preparação intelectual. Você é professor em qual área? Legislação. Legislação. Trabalho com direito. E eu também sou servidor público federal. Então, eu passei por essa rotina e conheço, né? O caminho para chegar lá, digamos assim. E trabalhando com concurso há algum tempo, a gente consegue identificar mais ou menos o caminho para passar. O que tem que se fazer para passar. Então, por exemplo, hoje nós temos fóruns na internet, no qual os alunos compram o material em conjunto, eles debatem as questões. Então, estudar em conjunto é importantíssimo. Você não pode, em casa, ficar isolado para tentar passar em uma prova de concurso. E o aluno que está ao seu lado, muitas vezes, ele é o seu concorrente, mas eu, na sala de aula, costumo falar. E você não pode encarar ele como concorrente. Tem que encarar ele como um aliado. Troca de material, troca de informações. Você concorda com o que a Tiziane falou, que o maior concorrente somos nós mesmos? Sim, com certeza. A fala dela foi importante. E na sala de aula, eu costumo dizer para os alunos, né? Para você passar em um concurso, você tem que ter atitudes incomuns. O que é uma atitude incomum? Deixar de ir no cinema, final de semana, deixar de ir em uma festa para estudar. E aí você tem a dificuldade, muitas vezes, de manter o equilíbrio, né? Esse equilíbrio. E o concurseiro, ele fica um pouco desequilibrado, é natural. Porque você tem que ter uma dedicação muito maior para passar na prova. É um atleta, o Birajá. Naqueles meses que antecedem a prova, ele realmente se dedica... Perfeito. E aqui uma outra colocação interessante, que eu acho, que aqui na região da Serra, eu dou aula em Porto Alegre, Caxias e outros estados. Então, nós não temos essa cultura do concurso. É uma coisa que eu tento na sala de aula passar para os alunos. Porque em outros lugares que a gente vai dar aula, o aluno está estudando há muito tempo já. Eles estudam previamente as provas. E aqui na nossa região, infelizmente, é uma coisa que a gente vai tentar mudar, né? Se tem aquela cultura de sair o edital, a pessoa vai estudar. E isso não adianta. Quando sai o edital, aí você tem muito pouco tempo para estudar. Então, o estudo tem que ser prévio, tem que ser com antecedência. Assim como o procurador falou, na universidade ele já estava estudando. Então, olha o tempo que ele demorou. Ele começou a universidade, a graduação, estudando, concluiu, deve ter feito algum cursinho preparatório na sequência, até conseguir a aprovação. Então, não é o imediatismo que vai fazer você passar. É o planejamento. Tem que planejar. E a média hoje para passar. Você pode perguntar qual é a média para passar. Dois anos. Eu sou bem claro na sala de aula para tratar as pessoas de forma bem, digamos assim, com verdade. Não adianta a gente ficar dizendo, ah, você estuda ali quando saiu o edital e passa. Olha, é muito difícil. Hoje nós temos uma média já, um estudo que foi feito, que são dois anos. Você tem que... É uma dedicação de um ano. Quando chega no segundo ano, que você está estudando a mesma matéria, muitas vezes, você vai começar a ter chance de passar. Porque a concorrência é muito grande hoje, Viviane. Nós temos, assim, o concurso da Caixa. Inúmeros alunos, muitos candidatos, pessoas com graduação, com mestrado, que estão fazendo concurso para bancário. Então, você vai concorrer com um cara de nível médio, muitas vezes. O concurso é nível médio. Mas eu tenho certeza que tem gente com mestrado fazendo esse concurso da Caixa. Então, o nível é elevadíssimo hoje. 15 anos atrás, nós tínhamos um panorama nos concursos. Você estudava um pouco e passava. Hoje é totalmente diferente. Será que essa concorrência, e eu quero jogar essa pergunta para a Remy, não reflete um pouco também, por exemplo, uma pessoa com mestrado fazendo concurso técnico? É a dificuldade de se conseguir se colocar no mercado de trabalho também, Remy? Ah, acredito que sim. Até porque o curso de Direito, se a gente for ver, é um curso que, no final dos cinco anos de graduação, que são dez semestres, o aluno já tem o primeiro concurso, que é a prova da ordem. E dependendo, para ele ter a carteira, para se ele quiser advogar, e alguns concursos exigem um tempo, que ele passe na prova da ordem, que ele tenha um tempo de exercício da advocacia. Então, é uma graduação que, se ele concluir, ele não consegue passar na prova da ordem, que é o final da graduação, que é o registro profissional de advogado, ali ele já tem que se preparar para aquilo também. Porque dependendo do concurso que ele almeja, se o pré-requisito é ter a carteira da ordem, não adianta ele estudar para concurso se ele não passa na prova da ordem, porque ele precisa da carteirinha para... É o planejamento que o Guilherme já colocava, né? Exatamente, eu sempre digo. Gente, o programa está chegando no fim, nos planejamos, mas o tempo está acabando. Agradeço muito a participação de todos vocês aqui, o pessoal dos cursos preparatórios aqui de Caxias do Sul, para os nossos concurseiros, boa sorte. Obrigada aos professores, obrigada à equipe também que veio aí da coordenação. Gostaria de uma palavra final do Nelson e da Tiziane, assim, uma dica para quem tem casa aí, para os nossos concurseiros, sejam eles da área do direito ou não. Nelson? Bom, a minha dica é que eu acho que ninguém precisa deixar de fazer aquilo que gosta de fazer para estudar para concurso, né? As pessoas podem continuar com os seus a fazer e só reduzir o tempo dedicado ao lazer e aumentar o tempo destinado ao estudo. E obter sucesso nisso. Obrigada. Bom, a minha dica, assim, é, além de buscar com o concurso da estabilidade profissional um salário melhor, de focar naquilo que realmente você gosta de fazer também. Mesmo que não seja a minha área, vou fazer um concurso para um banco, eu tenho que saber o que eu vou fazer se eu passar nessa prova, porque não adianta chegar lá e depois não poder, não ter a felicidade de exercer aquela função. Então, isso nos motiva mais a estudar, quando a gente sabe o que vai fazer e o que gosta de fazer. E fazer o que gosta também é ter sucesso na vida, muito mesmo. Gente, eu agradeço muito a participação de todos vocês. Rafael Deboni, muito obrigada também. Obrigada a todos que estiveram aqui no estúdio. Obrigada a você que nos assistiu em casa. O Rede de Olhares de hoje vai ficando por aqui. A gente se encontra numa próxima. Até mais. O Rede de Olhares de hoje vai ficando por aqui. O Rede de Olhares de hoje vai ficando por aqui. O Rede de Olhares de hoje vai ficando por aqui.